A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa discutiu a liberação de um medicamento utilizado no tratamento do lúpus, uma doença rara. O fornecimento do remédio foi interrompido pela Secretaria de Saúde. Atualmente, 165 pessoas realizam o tratamento em Mato Grosso. Por isso, a Comissão defende a liberação. A reunião contou com a presença de convidados da Secretaria de Saúde, da Associação de Rheumatologia e do promotor de justiça Alexandre Guedes. Eles discutiram com os deputados a portaria estadual que suspendeu a distribuição pelo SUS do mofetil micofenolato para o combate de lúpus. A vice-presidente da Sociedade Mato Grosso de Rheumatologia defende que o medicamento é de grande importância no tratamento da doença em mulheres jovens. Nós estamos pensando no futuro numa questão de, ao longo do tempo, essa mulher manter a sua capacidade de reproduzir, ter filhos, constituir família. Além disso, a nefrite lúpica, que é uma das manipulações que nós mais tratamos com o micofenolato, ela também tem uma importância ao longo do tempo, quando não tratada de forma efetiva, pode levar o paciente à perda da função renal. Com isso, levar uma insuficiência renal e com isso mais gastos onerando o Estado e onerando também a paciente no sentido de perda de qualidade de vida. A Secretaria Estadual de Saúde argumenta que o remédio foi suspenso pela ausência de indicação para o tratamento de lúpus na bua. A administração pública, no caso a Secretaria de Estado de Saúde, ela fica administrativamente impedida de fazer uma aquisição de um medicamento, que do ponto de vista sanitário, ele se torna ilegal. Porém, a Secretaria vai fazer encaminhamentos para resolver a situação. Com esta reunião junto da Assembleia Legislativa e a nível de Secretaria de Estado de Saúde, a gente já vinha fazendo discussões nesse sentido, até por conhecer muito bem a realidade dessas pacientes e ainda pelo agravo de que o Estado já vinha fornecendo desde 2004, já está sendo avasileada pela Secretaria de Estado uma forma de como retomar esse atendimento, talvez com o maior critério, de uma forma mais individualizada, mas não está descartada a questão da retomada do uso do medicamento dentro do Estado. Nós temos hoje 168 pacientes que estão nesse hall de pacientes que tomam esse remédio. É olhar cada caso a caso e dentro de uma situação legal, tentar resolver o problema de cada um. O presidente da comissão acredita que será possível garantir para os cerca de 160 pacientes o acesso ao remédio que eles retiravam pelo SUS. Vamos trabalhar para restabelecer urgentemente o fornecimento dos medicamentos enquanto que há 11 anos vinha sendo fornecido, enquanto damos sequência ao trabalho legal, certo, junto ao governo estadual e ao governo federal. Ainda durante o encontro foi discutido com o promotor Alexandre Guedes um projeto de autoria do deputado Guilherme Maluf. A questão de você criar uma política pública de acolhimento das pessoas com deficiência, tanto da visão quanto da audição, quer dizer, aquelas pessoas que têm dificuldade de escutar e de ver. Porque hoje em dia o que acontece? Você tem leis que obrigam a fazer exames para descobrir se elas têm algum problema, mas depois desses exames o que acontece? Elas precisam ser incluídas no serviço de saúde e educação. Então esse projeto é um passo muito interessante para que você possa acolher essas pessoas, para que elas possam ser devidamente incluídas como seres humanos dentro de uma sociedade justa e solidária. A comissão em dia, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeira, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta cidade, está guardada nesses arquivos. Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeira, a orquestra sinfônica...